Ô Reinaldo Azevedo, você fica falando de tchê-tchê-tchê-tchê-tchê aí, vamos falar de coisa séria, porra. Cadê eu nessa edição aí? Eu falei, eu fiz um discurso importante, não, já vai, presidente, não seja intolerante. Vamos lá, vai. O presidente Lula discursou hoje em Nova Iorque na abertura da 79ª edição da Assembleia Geral das Nações Unidas. O presidente compareceu à Assembleia Geral acompanhado da primeira-dama, Janja, dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, e do assessor especial e ex-chanceler, Celso Amorim. Lula abordou a crise climática, a situação da Palestina, reformas na ONU, entre outros. Em uma parte do discurso, o presidente lembrou da alarmante escalada de tensão no mundo. Vivemos momentos de crescentes angústias, frustrações, tensões e medo. Testemunhamos a alarmante escalada de disputas geopolíticas e de rivalidades estratégicas. 2023 ostenta o triste recorde do maior número de conflitos desde a Segunda Guerra Mundial. Os gastos militares globais cresceram pelo nono ano consecutivo e atingiram 2 trilhões e 400 bilhões de dólares. Mais de 90 bilhões de dólares foram mobilizados com arsenais nucleares. Estes recursos poderiam ter sido utilizados para combater a fome e enfrentar a mudança do clima. O que se vê é o aumento das capacidades bélicas. O uso da força sem amparo no direito internacional está se tornando a regra. Presenciamos dois conflitos simultâneos com potencial de se tornar um confronto generalizado. Na Ucrânia, é com pesar que vemos a guerra se estender sem perspectiva de paz. O Brasil condenou de maneira firma a invasão do território ucraniano. Já está claro que nenhuma das partes conseguirá atingir todos os seus objetivos pela via militar. O recurso a armamento cada vez mais destrutivos traz à memória os tempos mais sombrios do confronto estéreo da Guerra Fria. Criar condições para a retomada do diálogo direto entre as partes é crucial neste momento. Esta é a mensagem do entendimento de seis pontos que China e Brasil oferecem para que se instale um processo de diálogo e o fim das hostilidades. Em Gaza e na Cisjordânia, assistimos a uma das maiores crises humanitárias da história recente e que agora se expande perigosamente para o Líbano. O que começou como ação terrorista de fanáticos contra civis israelenses inocentes tornou-se uma punição coletiva de todo o povo palestino. São mais de 40 mil vítimas fatais, em sua maioria mulheres e crianças. O direito de defesa transformou-se no direito de vingança, que impede um acordo para a liberação de reféns e adia o cessa-fogo. Conflitos esquecidos no Sudão e no Iêngu impõem sofrimento atroz a quase 30 milhões de pessoas. Este ano, o número dos que necessitam de ajuda humanitária no mundo chegará a 300 milhões de pessoas. Olha, foi um discurso excelente, excelente. Num outro trecho, que eu nem vou reproduzir aí, ele fala dos extremistas que ficam lutando pela tal da desglobalização. Ele dizendo, não, a planetização é fundamental para a gente tratar das questões, por exemplo, ambientais, que hoje ameaçam destruir o planeta. O discurso é correto e eu vejo aqui e ali dizendo, ah, Lula faz discurso, mas também um pouco assim, ah, quem liga? Bom, ele deveria lá falar outra coisa, deveria lá fazer como o delinquente do Milley, que foi lá dizendo que a ONU tem a ambição de querer mandar em todo mundo. Mandar em quem? É o contrário. Mandar em quem? Qual é o peso, infelizmente, que a ONU tem hoje? É muito pequeno e isso é justamente o problema. E o Lula está certo em fazer esse apontamento. Agora, se esse discurso de agora repercute menos, convenham, acho que a responsabilidade não é do Lula. Se o caos que se mostra no mundo hoje, desde o fim da Segunda Guerra nunca houve tantos conflitos, eu acho que o Lula está no caminho certo, ele está pedindo a coisa certa, ele está pedindo o diálogo. E, no entanto, não é diálogo o que se tem nem o que se pratica. O Biden também falou um discurso que quase cheira a uma piada. A fala está correta. Talvez haja aqui no Brasil gente falando assimileia danado mesmo. Olha que coragem que ele tem que dizer que a ONU não presta para nada. Se você pensa isso, você aderiu à delinquência intelectual. E eu quero falar ainda do discurso do Lula na ONU. Ele voltou a pedir a reforma da ONU das entidades multilaterais. E com absoluta razão. Eu acho realmente impressionante que alguns queiram criticá-lo por isso. é gente que odeia o Brasil. Só isso. Por favor, combatam o presidente, mas não precisa odiar o país por isso. Odeiam o presidente, mas não precisa criticá-lo quando ele fala a coisa certa. Não é? Vamos ouvir o discurso dele. Vai lá. Estamos chegando ao final do primeiro quarto do século XXI, com as Nações Unidas cada vez mais desvaziada e paralisada. É hora de reagir com vigor a essa situação, restituindo à organização as prerrogativas que decorrem da sua condição de foro universal. Não bastam ajustes pontuais. Precisamos contemplar uma ampla revisão da carta. Sua reforma deve compreender os seguintes objetivos. A transformação do Conselho Econômico e Social no principal fórum para o tratamento do desenvolvimento sustentável e do combate à mudança climática com capacidade real de inspirar as instituições financeiras. A revitalização do papel da Assembleia Geral, inclusive em temas de paz e segurança internacionais. O fortalecimento da Comissão de Consolidação da Paz. A reforma do Conselho de Segurança, com foco em sua composição, método de trabalho, direito de veto, de modo a torná-la mais eficaz e representativa das realidades contemporâneas. A exclusão da América Latina e da África de assentos permanentes no Conselho de Segurança é um eco inaceitável de práticas de dominação do passado colonial. Vamos promover essa discussão de forma transparente. Vamos promover essa discussão de forma transparente, em consulta no G77, no G20, nos BRICS, na CELAC, no CARICOM e tantos outros espaços que existem para discutir. Não tem ilusões sobre a complexidade de uma reforma como essa, que enfrentará interesses cristalizados de manutenção do status quo. Exigirá enorme esforço de negociação, mas essa é a nossa responsabilidade. Não podemos esperar por outra tragédia mundial, como a Segunda Grande Guerra, para só então construir sobre seus escombros uma nova governança global. Os adversários profissionais Lula, que têm pelo menos a obridade de fazer o seguinte, pegam o discurso e dizem assim, não, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui não presta, isso aqui está errado. Inclusive no que diz respeito às guerras a que ele se refere. Dizem assim, não, 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 o caminho para a gente resolver não é esse, não. Não é o entendimento, é a porrada. Façam isso, é melhor do que ficar ofendendo, só porque estão estomagados e não suportam o presidente por questões ideológicas. Simples assim.